Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma aposta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo pra vocês E o vídeo, mano, hoje é uma dica de informática, é dica de PC, né? Pra você aí que quer ter um papel de parede aí do seu PC animada aí com efeito bem bacana Que seja leve, que não vai pesar muito o seu sistema e que dá de usar em qualquer PC, mano Há um tempo atrás eu fiz um vídeo, galera, mostrando aí um papel de parede animada Que do Dragon Ball, que ficava aqui na minha área de trabalho aqui, né? Bem bacana, muita gente gostou Eu já gravei um vídeo sobre esse programa e resolvi fazer de novo aqui pra vocês, mano Porque aquele lá ficou desatualizado, né? E hoje eu vou estar trazendo, galera, já em forma de kit aqui pra vocês Que vai ser esse kitzinho aqui, ó, papel de parede animada Vai estar o link aí na descrição pra você estar baixando E depois eu vou estar ensinando como você baixar outros programas, outros papéis de parede, beleza? Vamos lá, depois que você baixar aí, clicar, baixar aí o papel de parede animada Você vai clicar duas vezes, é necessário ter um em RAR pra poder descompactar, né? Pra poder tirar, você vai vir aqui, vai vir aqui extrair, para, beleza? Só dá um OK, se ele tiver na sua área de trabalho, você já salva Então, você dá um OK É bom você também marcar essa caixinha aqui, ó, exibir arquivos no Explore Porque aí depois que você terminar de extrair, ele já mostra aqui no desktop, né? Já mostra a pastinha extraída, beleza? Então, pronto, extraí o aplicativo, o programa que a gente vai estar instalando Vai ser esse aqui, ó, MLW, tá? Que é o ML UOW Setup, beleza? Esse aqui é o programinha que vai fazer aí da animação na sua área de trabalho Vamos instalar ele, não tem segredo, só clicar aqui no sim Vai aparecer esse aqui, só você dar em NEST, criar desktop ícone, OK, NEST, install Ele é pequeno, muito fácil de usar, agora é só clicar no Finish Pronto, ele já vai abrir aqui essa tela aqui pra você configurar ele, beleza? Eu já tenho aí na pastinha que vocês vão baixar, já vai ter esses quatro papéis de parede Mas depois eu vou estar mostrando como você baixar mais, beleza? Então eu vou fechar essa pastinha aqui E aqui é a tela de configuração dele Aqui, se você tiver mais de monitor, vai aparecer outro monitor aqui, tá? Então você pode pôr vários papéis de parede animados e vários monitores Depois que você colocou aqui, só você vir aqui agora aqui, ó Local do papel de parede, né? Pasta do papel de parede Você vai aqui em Pause Você pode escolher aqui a pasta direto, né? No caso, tá aqui na área de trabalho Vou colocar aqui, selecionar a pasta e pronto São quatro vídeos que foram detectados dentro dessa pasta, tá? E aqui, enquanto e enquanto o tempo vai estar mudando esse papel de parede Se você quiser aqui, né? Se você quiser colocar assim Você pode pegar uma pasta de fotos e colocar também E aí a cada 30 segundos essas fotos vão estar rotacionando aqui na área de trabalho, beleza? Mas o que a gente quer ver mesmo, galera, é o papel de parede animado com vídeo, né? Então a gente vai vir aqui, ó, ADD Vídeo, beleza? Aqui você vai escolher o formato, onde está o vídeo Onde está o papel de parede animado, que no caso é o vídeo Vai em Browsing Como eu disse, eu já deixei quatro papéis de parede Se você ir aí onde você baixou Vai vir na pastinha aqui o papel de parede animado E você vai escolher o que você quer Eu vou pegar primeiro esse aqui do Ghost Vou dar um abrir E pronto, já ficou lá atrás o papel de parede Se o vídeo tiver som Você pode controlar aqui o volume do som Ou você pode simplesmente desativar aqui Pronto, ele não vai ficar com som na sua área de trabalho Que eu acho bem melhor deixar sem som Somente ali Essa parte aqui de cover É pra você deixar Se você quer o vídeo esticado Se você quer o vídeo cortado Ou deixa a cover mesmo Assim que fica bacaninha Ele vai dar ok Beleza? Feito isso, galera É bem simples É só isso aqui e já era, mano Aí aqui em settings Você vem em settings Tá? Aqui é importante você deixar isso aqui Essa opção ligada Que toda vez que seu PC ligar Ele já vai executar o papel de parede Beleza? Estão deixando assim E pronto, mano Tá aqui, ó Meu papel de parede está ali animado Tá vendo? Que legal É bem simples, mano Esse programa Ah, não quero mais esse papel de parede Quero mudar? Vai abrir aqui de novo O MLSquap Vai vir aqui em ADD Video Tá? E vai escolher aqui no browser de novo Vai escolher outro papel de parede Vou pegar aqui esse do Glogita Mas o básico é isso, galera É bem simples Olha lá que legal Ficou esse papel de parede Bacana, né? Vamos ver aqui outra Esse aqui são os que estão na pasta Quando você baixar Vai vir já esses papéis de parede aí Olha esse aqui Que da hora, mano Fica uma chuvinha caindo ali Da hora, né? Vou usar aqui de novo Vamos ver se toda a Supra Vou tirar aqui esse som aqui do volume Vamos ver aqui o Back Overlay Você pode deixar mais escuro ali atrás, ó Aqui seria o volume Só que esse aqui não tem volume Se você quiser mais escuro Vou escurecer ele Se não, posso deixar ele assim mesmo Olha que da hora esse papel, mano Tá, beleza Baixei, já instalei Mas eu quero mais papel de parede Uma coisa Como é que eu faço Pra baixar mais papel de parede? Você vai abrir aqui o programa Você tem duas formas de acessar Você abre o programinha Vem aqui, ó Procurando, né? Novos papéis de parede Você vai clicar aqui nesse link Ele vai abrir pra essa Esse site aqui Mas eu vou deixar também Esse site aí na descrição Também caso você queira Baixar direto, né? Sem precisar abrir ali Você abre aqui E aqui você escolhe Por resoluções Inclusive, galera Esse aplicativo também funciona Pra celular Então você pode tá baixando aí Pra celular Caso você queira Por no seu celular E aqui Você tem também as categorias Que você vai escolher Diversas categorias aqui Por exemplo, eu gosto muito de carros Então eu vou clicar em carros E vai ter todos esses papéis de paredes Aqui animados Vou pegar essa aqui Dessa bonequinha aqui Que a galera curte muito Esse tipo de vídeo Assim, né? Ó, aqui você dá um play E você tem uma prévia aqui De como que é a animação Desse papel de parede No caso aqui O chão tá tremendo Tá caindo Tá caindo umas folhinhas ali E aqui você escolhe o tamanho Que você quer baixar Se for celular É aqui Se for papel de parede Dependendo da resolução Do seu monitor Ele pode ser 10x20x1080 Ou pode ser em 4K Você escolhe qual que você achar melhor Aí pra você Beleza? Tem também aqui a categoria Dos mais populares Que foi de onde eu peguei Essas daí, né? Inclusive, olha esse aqui O Goku tá muito da hora Mas não mais, galera É isso Aí depois que você pegar Deixa eu pegar aqui Eu vou baixar Deixa eu procurar um aqui Bem aleatório aqui Pra eu baixar Pra mostrar pra vocês Vou fazer esse aqui Do Dragon Ball Do Goku Olha só como vai ficar legal Esse aqui Aqui tem a animação do vídeo Você vai vir aqui em download Não tem encurtador de link Aqui pra você fazer download Você clicou Ele já aparece aqui Pra você baixar Só você vir aqui em salvar Como? Que você vai pôr na pasta Que você quer salvar, né? No caso Vou colocar dentro Dessa pasta aqui mesmo Isso aqui Vou apagar agora Esse nome aqui do começo Vou deixar assim Ou poderia deixar do mesmo jeito Não tem problema Só clicar em salvar E pronto, mano Vou fechar tudo aqui E vou lá Colocar esse novo papel de parede Beleza, bom? Espeço tudo fechado Vou abrir o ML O app de novo Vou vir aqui em vídeo ADD vídeo Vou aqui em procurar E vou pegar aquele Que eu baixei agora Que foi esse aqui Beleza Vou clicar em abrir E pronto, mano Já tá lá O meu papel de parede bonitão Valeu, galerinha Curtiu o vídeo Já deixa aquele likezão Pra fortalecer Se inscreve aí no canal Que eu sempre tô trazendo Vídeos aqui de dicas Novidades Dicas de GTA Online Free Fire E muito mais O que vocês pedem A gente tá trazendo aqui Valeu? Então é isso, moçada Deixa o likezão Valeu, tamo junto É nóis Fui Falta aqui Tchau.